É especialmente a minha comadrelinha, aquela amarela que eu vi. Eu só quero o meu amor, me arragar e o meu, meu Deus. Eu só quero o meu amor, me arragar e o meu, meu Deus. E eu só quero o meu amor. E eu só quero o meu amor. E eu só quero o meu amor. E eu só quero o meu amor meu amor. E eu sou a minha comadrelinha, especialmente quem quem quer. Eu só quero o teu amor E a carne é com Deus Não adoro pra mim 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 Eu só quero o teu amor E a carne é com Deus Essa aqui é uma divina Essa é a nova divina Ouviu uma Não adoro pra mim Não adoro pra mim Essa é boa Esse é o carruado Que aí, camarada Eu tenho um canto Que só pode ser É o carruado É o carruado É o carruado Ai, se eu pudesse montar Tudo que vem pra mim Essa é boa É o carruado É o carruado Tão muito pra mim É amber É o carruado É a abordagem É o carruado É o carruado É, com certeza O carruado Música Música Agora sai que é pão O cara do mar está tocando e oferecendo Pega o cara do mar A brinca nem me tinha Música 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 Diga pra mim a música Diga pra mim a música Diga pra mim a música Música Música